Oh querido Crata Esporte Clube Crata Esporte Clube As suas cores traduzem Seu bravo povo gentil Queremos novas vitórias Forte Esquadrão Alguianil Não há quem não tenha fé Na força desta equipe Que luta como um guerreiro Na Serra do Araripe Seus torcedores se espalham Com todos nossos rincões Torcendo com muita garra Com forças de campeões Seus torcedores se espalham Com todos nossos rincões Torcendo com muita garra Com forças de campeões E aí E aí Com можно ver A la daqui was morto Fuha E aí Bom dia E aí E aí Tchau.